Fala, pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Enter Galactic, novo filme, né, original da Netflix, que estreou na última sexta-feira, no caso, sendo uma animação, e não é uma animação qualquer, é uma animação que basicamente apresenta o novo álbum do rapper Kid Kud. Porém, como isso se dá, como tudo isso acontece, vamos conversar sobre. Bom, pessoal, em Enter Galactic a gente tem um projeto, como eu falei, o objetivo aqui foi, né, trazer um novo álbum, né, o lançamento do álbum do Kid Kud, Kid Kud, não sei exatamente como se fala o nome dele, eu pretendo acompanhar a música dele, ou o segundo nome tem dificuldade de falar, mas enfim, ele que é um cara, né, muito já renomado, do rap, cultura pop, até mesmo na moda, e que teve essa ideia de trazer meio que pequenos curtas ali, interligados com os personagens, mas que, depois que esse projeto foi para a Netflix, ele acabou ganhando um pouco mais de robustez, se tornando um longa-metragem de uma hora e meia, mais ou menos, e aqui dentro desse longa-metragem a gente tem, né, subdivisões de capítulos que vão se interligando, né, com as músicas do álbum. Sendo que, no caso, a gente vai acompanhar a história, né, basicamente de dois jovens negros ali que moram em Nova York, mas principalmente de Manhattan, que são vizinhos, o Jabari e a Mionon. O Jabari é o nosso protagonista, ele acabou de sair de um relacionamento, faz uns seis meses, ganhou, né, uma oportunidade ali de emprego muito boa, já que ele era muito conhecido por um grafite que ele costumava fazer nas ruas de Nova York, e ele acabou sendo contratado ali por uma empresa de quadrinhos para poder transformar esse grafite em um quadrinho. E, no caso, a Mionon, que é, né, a sua vizinha, a sua nova vizinha, a partir do momento que ele se mudou para Manhattan, é também uma jovem negra que trabalha com arte também, porque ela é fotógrafa, ambos acabam se conectando, se conhecendo melhor, e aqui a gente vai ter uma espécie de comédia romântica. Bom, a primeira coisa que chama a atenção em Intergalactic é, né, a sua animação, mais especificamente o estilo dela, é aquela estilo de animação, né, que lembra muito a rodoscopia. Não saberia dizer, necessariamente, se é rodoscopia, mas que, pelo menos, tenta emular a rodoscopia, e isso acontece sim. O que é rodoscopia, para quem não sabe? Basicamente, o estilo de animação já é muito antigo, a Disney usou muito lá, né, nos seus clássicos, como Branca de Neve e tudo, que é, né, você gravar tudo ali com os seres humanos, e depois, por cima dessa gravação, fazer a animação, dando todo um estilo para ela. Então, né, tem um aspecto bem diferencial, que eu gosto bastante, além do fato da coloração dessa animação ser magnífica. Muitas cores fortes, como rosa ou azul, enfim, particularmente, eu achei tudo aqui, em questão artística, em relação à animação e coloração, muito bonito. Em questão de narrativa, os personagens são extremamente carismáticos, e rapidamente gostam do Jabari, gostam da Mildon, gostam dos personagens secundários, os amigos do Jabari, etc. Mas também, né, na questão de comédia romântica, apesar de a gente ter os clichês de comédia romântica clássica, a gente tem, né, também ali, né, as temáticas da arte, principalmente a arte ali, né, para os jovens, os jovens negros, especificamente, né, sendo retratados. A gente tem tudo isso sendo tratado de uma forma leve, de uma forma doce, mas que ainda assim, tem, né, um aspecto bastante maduro, já que também é um filme que ele não é, é, digamos assim, violento, nada do tipo, mas para algumas cenas, às vezes, de nudez, algumas cenas envolvendo drogas, tudo, é para maiores de 16 anos, mas nada muito pesado. É bem tranquilo de se acompanhar, até porque a direção é muito bem feita também. E como não podia deixar de ser, a trilha sonora aqui é magnífica, até porque, como eu falei, a trilha sonora é o álbum novo. Então, se você gosta, né, do Kid, gosta, né, de uma boa animação, quer ver uma animação, né, que tem esse aspecto de comédia romântica, assista Intergalactic e, se possível, escute o álbum depois, porque, assim, não é nada revolucionário necessariamente, né, não estou falando do álbum especificamente, mas da animação, mas ainda assim, é muito bonita e muito gostosa de se acompanhar. É uma ótima adição de catálogo para Netflix e é algo diferente por si só. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, porque isso me ajuda demais só o canal crescendo no YouTube. Na descrição tem os links para minhas redes sociais e também para os meus livros, porque eu sou inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo, e fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!